Ok, robô, vá para a frente. Ok, robô, vá para a direita. Ok, robô, vá para a direita. Ok, robô, volte para a posição inicial. Ok, robô, vá para a esquerda. Ok, robô, vá para a frente. Ok, robô, vá para a direita. Ok, robô, vá para a direita. Ok, robô, vá para a direita. Ok, robô, volte para a posição inicial. Ok, robô, vá para a direita. Ok, robô, vá para a direita. Ok, robô, vá para a esquerda Ok, robô, vá para trás Ok, robô, volte para a posição inicial Ok, robô, volte para a posição inicial Obrigado